Samuel 5 Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdode, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram Apolo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdode, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e os feriu com hemorródeas em Asdode e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdode, que assim foi, disseram, Não fique conosco a arca de Deus de Jael, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram, Que faremos nós da arca do Deus de Jael? E responderam, A arca dos deus de Jael será levada até Gat. Assim levaram para lá a arca do deus de Jael. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorródeas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ikron. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ikron, os de Ikron exclamaram, dizendo, Transportaram para nós a arca do deus de Jael, para nos matarem, a nós e a nosso povo. Enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram, Enviai a arca do deus de Jael, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorródeas que o clamor da cidade subia até o céu. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.